Olha só, gente, hoje nós vamos trabalhar usando lata de leite novamente. Eu vou pegar uma lata dessa aqui, aliás, duas latas, né? E vou só pintar, por enquanto, com essa tinta aqui, ó. Essa aqui é esmalte à base d'água para madeira, ela é na cor branca, tá? E vou misturar com tinta PVA e vou pintar usando um pincel. Quando eu misturar, gente, vai ficar assim, ó. Já temos aqui, ó, uma misturinha para me pintar aí a minha lata. Vou passar três demãos com intervalo de meia hora cada uma, tá? E olha só, gente, depois que eu pintei as minhas latas com três demãos de tinta, ficou dessa forma aqui. E agora a gente vai decorar. Para isso, nós vamos precisar dessas forminhas que tem o tema marítimo. E vamos passar óleo de cozinha primeiro, para a gente estar colocando aqui o biscuit, tá? Primeiro a gente pega aqui, ó, óleo de cozinha. Você pode estar usando um pincel, mas eu vou colocar com a esponja, porque dá trabalho de tirar o óleo dos meus pincéis, ó. E vai passando em todas as partezinhas aqui do nosso... Caiu muito aqui, mas não tem mais não. Vou passar nas duas aqui, nas duas formas, que eu vou fazer várias pecinhas. Vai passando óleo. Depois que eu passei o óleo, a gente vai pegar a massa de biscuit e vai sorvar ela, bem sorvada. Sempre tem que sorvar para poder não ficar rachado o nosso trabalho. Vamos pegar aqui, ó. Colocar... Espera aí, vou tirar mais, porque tem muito. E vai vir aqui... Vai preencher... Aqui tem pouco. Essas partezinhas aqui... Com a massa de biscuit. Daqui a pouco a gente desenforma, ó. Eles vão ficar assim, ó. E a gente vai cortar esse excesso usando a tesoura. Você vem aqui... E tira... O excesso aqui. Se você conseguir colocar pouca massa, vai... Ficar meio melhor. Para estar tirando aqui o excesso. Depois você vem aqui ajeitando, ó. Onde sobrar pontinhas. E a gente vai precisar de cola para estar pregando, ó. As nossas pecinhas aqui. Tira a estrela. E vai fazer a mesma coisa, ó. Tirar o excesso. Ó. Do mesmo jeito que eu fiz com o peixinho. Eu vou aqui tirando também. Depois nós vamos ajeitando com a mão mesmo. Ó. Agora a gente vem aqui com os dedos. E vamos fazendo os detalhes que... Fica, né? Imperfeito. Algumas partes. E vou fazer vários para a gente estar colando aí na lata. E esse pedacinho a gente aproveita também. Então, vou fazer mais alguns aqui. Eu já fiz vários aqui, tá? Meus amores. Já colei naquela ali. Você vai precisar de cola branca. Para vir colando. Essas latas aqui é para a minha menina complementar no vídeo que ela vai fazer. E quem for inscrito lá no canal dela vai ver. Né? Para quê? Mas aqui já está aqui mostrando para vocês. Como fazer uma latinha dessas de leite com termo marítimo, né? Ou sereia. Ou sereia. Você compra um... Esse molde, né? Para fazer essas pecinhas por R$ 1,25. Foi o que eu paguei. Você pode estar comprando só uma. Mas eu gosto de estar comprando mais de um. Porque às vezes eu faço várias peças ao mesmo tempo. Então, fica bem... Mais fácil para vir trabalhando. Você aproveita, ó. Vai modelando mais aqui os desenhos. E essa cola lá aí de... Desmanchando, né? Onde fica mais... Parecendo branca. Ela vai saindo depois. Vai ficando transparente. Você vai fazer quantas peças aí você quiser. E vai colocando aí do jeito que você achar melhor aí na sua lata. Que a gente pode estar usando como cachepol também. Porque o biscuit não pode ser molhado, gente. Porque ele vai ficando molinho. Então, não dá para vir fazendo com um vazio que molhe. Mas dá para fazer com um cachepol. Porque você não vai molhar, né? Você vai vir colando todas as pecinhas. Quando esse biscuit der uma secada. Ele vai ficar mais para o transparente do que para o branco, tá, gente? Mas também fica um efeito bem legal. Porque fica mais parecendo com o tema realmente do mar. Fica mais... É... Transparente mesmo. Agora, depois que eu terminei aqui, ó. A gente vai usar esse cordão. Que é como... É... Representando a rede pescador, né? Então, eu vou... Colocar aqui, ó. Colando com cola quente. Uma cordinha. Vou ver se aqui ficou espaço para colar a outra, ó. Usando a cola quente. Vou tirar aqui esse pedacinho, ó. Porque já está desmanchada aqui. Então, você coloca aqui a cola quente. No lado que não vai ser a frente, ó. Vamos colando aqui. Isso aqui é uma espécie de cordão mesmo, que a gente compra nas lojas de artesanato ou, então, de aviamento, tá? Onde vende, põe de rede, essas coisas. Só que isso aqui é o mais grosso. E a gente vai colando aqui. E olha só, gente. Eu já coloquei nas duas latas, tá? E coloquei também aquele pedacinho que eu cortei. Aqui é para representar, gente, a rede, tá? Essa cordinha. E ficou assim, ó. Os nossos dois projetos aqui. Então, eu vou levar lá na outra mesa. E olha só, meus amores, aqui no fundo branco, como que ficou. Dá para ver bem melhor. E vocês podem ver o que vai ser feito com essas latas no canal da Larissa Araújo, a minha filha. Porque eu fiz para ela concluir outro trabalho que ela vai fazer lá com o tema sereia, tá? Vocês podem estar vendo lá como é que vai ficar. E tá super fofo e bem fácil aí de fazer. E vocês podem estar criando aí também um projeto assim. Para alguma utilidade aí que vocês desejem, tá bom? Se gostou, deixa aquele like. Se gostou, comenta, tá? E se você não for inscrito aqui no canal, meus amores, vocês venham aí se inscrevendo para ajudar o canal a crescer. Porque o meu objetivo esse ano é 500 mil inscritos. E isso depende de vocês. O sucesso aqui do canal, tá bom? Somente de vocês. Então, beijo e seja muito abençoado por Deus. E vai dar uma olhada nas novidades que tem no canal. Muita reciclagem, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Olha só, meus amores. Como foi que ficou aí, né? Eu já coloquei nesse vídeo, né? Eu achei que não ia dar para colocar. Mas como ela já fez lá para o canal ensinando como fazer essas pecinhas de EVA. Tem no fundo do mar, né? Para quem vai fazer aí festas de aniversário com a sereia. Então, tá aí. Se vocês quiserem aprender ou pegar os moldes, né? Dá uma olhadinha aí no canal, né? Larissa Araújo. Que vocês vão aí ver como foi que foi feito. E ficou assim, gente. Bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Tanto da ideia dela, como da minha latinha aí. Bem fácil e simples de estar sendo feito. Já passou de um dia para o outro, gente. E os... As pecinhas que eu fiz de biscuit, elas deram mais uma clareada. Ficaram mais para o transparente, assim. Olha, pela câmera não dá para vocês perceber. Mas ficou mais legal porque ficou parecendo mais coisas marítimas mesmo. Olha só aí. De perto dá para vocês ver melhor que dê uma clareada. Não precisa, gente, pintar. Não sei o que vocês vão fazer. Os bichinhos na cor, né? Meio para o azul. A escolha é de vocês. Mas eu gostei muito assim, branquinho. E é isso aí. Se gostou, deixa aquele like. Comenta. Compartilha. E se você não for inscrito aqui no canal, gente. Se inscreve porque o meu objetivo agora para 2021 é 500 mil inscritos e depende de vocês, tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, meus amores. Tchau.